Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Está precisando desmontar e montar a sua mesa de sinuca? Fazer consertos, reparo, manutenção? Chama nós. www.montadordemesadesinuca.com.br e www.montadordemesadebilhar.com.br Fazendo a diferença em você em primeiro lugar. Amigo, guarde que um dia você poderá precisar. Tendemos sábado, domingo, feriado, de dia, de noite, Natal e Ano Novo. Telefone DDD11-99136-686 Deus abençoe o Brasil e o mundo.